Olha que linda, essa galinha filmando os filhotinhos, ela vai vir querer pegar os filhotinhos dela, o filhotinho dela tá aqui ó, ela tem ciúmes, olha só, a bichinha tem ciúmes do bichinho, aqui ó seu filhotinho ó, vem aqui, olha seu filhotinho aqui menina, aqui ó, 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 vem aqui, vem aqui, a bichinha é nervosa, vai lá bichinho, vai comer, vai, muito bonito mesmo a criação, a galinhazinha Zé e ali os pais dela, ó, ela tá se enchendo todinha, chega a pé, ó, ela é brava ó, nunca mais ela tem CenDown, tá mais aí borra, aqui bichinha!" Olha, aqui ó filhotinho, olha, vem aqui moça, vem aqui vem, vem aqui, o ciúme bravo aí dos filhotinhos, vem aqui moça, quatro filhotinhos, muito lindo mesmo a criação. Aia, que bichinha brava. E aí Então, vamos lá. Obrigado.